Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Gramado Summit, dessa vez em Punta del Leste, é isso mesmo. A gente está conversando com você aqui do país vizinho, do Uruguai. E essa é a segunda casa do maior evento de brainstorm da América Latina. Eu sou Vanessa Oliveira, jornalista do Portal Metrópolis, que este ano está como o oficial aqui no evento, o podcast tocando e trazendo muitos palestrantes, muitos convidados com muita novidade para falar de empreendedorismo, para falar de negócios, para falar de marcas e de clientes. E dessa vez eu estou recebendo aqui Carlos Busch, ele que tem mais de 30 anos de trajetória profissional, sendo uma referência em vendas, vasta experiência internacional e reconhecido como um pensador estratégico nas relações de mercado. Seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer, é meu. Obrigado. Obrigado. Inclusive, nos conhecemos ontem numa situação atípica de atraso de voo e tudo mais. E hoje a gente está aqui com mais calma, né? Não, exatamente. Um ambiente melhor, né? Um ambiente muito melhor. E por falar em ambiente melhor, Carlos, queria que você já começasse contando um pouquinho da sua trajetória aí para a gente. Tranquilo. Eu sou aquele improvável, sabe? Eu venho de uma família muito simples do interior do Rio Grande do Sul. E só para abreviar a história, eu com 13 anos era aquele menino sem sonho que lavava caminhões, depois, enfim, trabalhei com xerox. E com 20 anos eu fui trabalhar na ONU, né? Uma mudança de vida. Depois eu fui vice-presidente de vendas de algumas multinacionais na América Latina. E meu último trabalho eu fui vice-presidente de vendas da Salesforce na América Latina, quando eu decidi criar minha empresa de educação empresarial, que fazem dois anos. Então, eu sou aquele improvável que... E eu sempre digo da minha história, o pessoal espera, mas qual foi o ponto da virada? Não, não teve. Todo ano teve um desafio novo, foi dando certo. Estamos aí, né? 30 anos também, né? Eu ia te perguntar justamente isso. Se teve em algum momento aí esse ponto da virada, esse ponto crucial de que você decidiu empreender, que você falou assim, eu vou abrir meu negócio, eu vou abrir minha empresa, o que vai dar certo? O que mais me motivou, eu tomei essa decisão em 2022. Na verdade, eu executei ela. Essa decisão, ela veio me acompanhando de 2020 a 2022, né? Eu entendi que... Eu tive um, digamos, uma motivação adicional durante a pandemia. Acho que muita gente refletiu muito na pandemia, né? Eu tive muitos desafios profissionais na pandemia. Eu tinha muita meta de venda, muitas pessoas. E aí, como lidar nessa situação atípica? E eu tive um coaching com um profissional, acho que vocês devem conhecer, um autor de livro best-seller, que é o Simon Sinek. E ele me disse que, na verdade, eu tava errando na forma, porque eu deveria estar mais entregando conteúdo pras pessoas, mais sendo interessante do que interesseiro, né? Do que só querer transacionar. E aí, eu comecei a criar um canal no YouTube, comecei a ajudar as pessoas, aí escrevi um livro, viro best-seller, aí eu comecei a dar palestra no TED, e isso despertou em mim um lado de eu entender, e aí eu não vou ser oportunista de dizer, ah, é meu propósito, não. Até é, mas não foi pelo propósito. Foi que eu entendi assim, olha só, quantos executivos de sucesso, no auge, pede, assim, diz assim, eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo, porque eu vou distribuir o conhecimento com as pessoas. Eu conheço muita gente que tem empresa de distribuir conhecimento, mas eles não viveram o que distribui, né? E eu disse, eu vou ser o primeiro. Então, eu tomei essa decisão arrojada, fui motivado, obviamente, por algum tempo, e disso eu encontrei também um pouco do meu propósito, porque eu gosto muito de fazer isso, né? E eu levo esse saber servir aí como um mantra nesse mundo de negócios, e desmistificar um pouco, porque a gente tá numa sociedade que as pessoas vendem tanto atalho, né? Vendem tanto que tem que trabalhar. E também dizer que vendas é quem fica até de madrugada, que tem que sofrer. A gente tá falando de uma ciência do método, então o meu desafio é desmistificar isso, né? Então, foi mais ou menos assim. E você sair ali do lado empresarial, continua, claramente, né? Empreendendo, mas ir pra frente das câmeras. Como foi essa transição? Isso deve ter tido ali um trabalho até mental pra você, né? Como que foi essa transição? Você sabe que é interessante, Vanessa, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva, não sou uma pessoa que num evento vou sair me apresentando pras pessoas. Eu sou muito no meu espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi com o meu trabalho a ser comunicativo, né? Como o meu trabalho de executivo exigia um trabalho de apresentação, eu já tinha rodado o mundo fazendo palestra. Quando eu tomei a decisão de criar esse negócio, eu já tinha 650 palestras no mundo. Então, eu era, de fato, uma personalidade no mundo, que eu trabalhava muito presente. O que eu não tinha era de enfrentar as câmeras ou a internet, porque teve muito preconceito do ambiente próximo. Pô, como é que o vice-presidente da empresa tá gravando vídeo no YouTube? Como é que ele tá com o canal no Instagram? Então, as pessoas olhavam aquilo como algo que não fecha. E existe já um preconceito estabelecido que essas pessoas da internet não são reais, né? Aí tem os acrônimos que a gente dá pra essas pessoas. Então, pra mim, foi mais difícil lidar com o preconceito próximo, do tipo, nossa, o que que tu tá se sujeitando a fazer isso? Tu não precisa disso? E hoje, claro, hoje, obviamente, as pessoas já entenderam. Então, a minha maior dificuldade não foi as câmeras, mas foi a reação das pessoas próximas de ver eu fazendo algo que, na visão delas, pela média, não era um lugar que pessoas de resultado faziam. Era só lugares de oportunistas. Coisa que não é verdade, mas... E que pessoas bem-sucedidas também podem se tornar uma referência na internet, que é, hoje, um caminho que muitos têm trilhado aí, que tem acontecido com muitas marcas, muitas empresas, né? Sem dúvida. Muitos nomes aí. Na verdade, se você olhar nos últimos três, quatro anos, as grandes empresas têm buscado colocar os seus principais executivos na vitrine, né? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Talvez eu enxerguei isso um pouco antes no meu mercado e, obviamente, tudo que a gente enxerga antes, a gente tem mais atrito que os outros, né? Hoje, obviamente, tem o reconhecimento. O reconhecimento, obviamente, é bem diferenciado quem eu sou versus, eventualmente, alguns competidores. Mas eu acho que o mais importante foi entender bem claro o que eu queria fazer, sabe? Não mudar quem eu sou, porque a internet, ela é um ambiente, eu não diria hostil, mas ele é... Ele tem muitas armadilhas, né? Mexe com o ego das pessoas, com oportunidades de dinheiro fácil. Então, acho que consegui superar bem essa... E o livro? Onde entrou aí na sua carreira? Eu decidi em 2020, né, quando eu precisava aumentar meu brand pessoal para aumentar meu posicionamento, eu disse que eu preciso escrever um livro. Então, eu escrevi um livro chamado Muito Além das Expectativas e o livro deu muito certo, sabe? Me surpreendeu. E, desde ali, eu comecei a democratizar o acesso a isso. O livro é uma forma de eu democratizar. Por mais que eu dou 100% do que eu recebo de royalties do livro, eu dou para instituições de caridade, o livro, ele sempre foi o meu objetivo de entregar uma informação em um formato controlado. Porque a internet, você não controla muito. O livro, você meio que consegue garantir uma jornada, né? E agora, nos próximos 30 dias, eu lanço o meu novo livro, que é Não Venda. É uma provocação, né? É fácil o cliente comprar. E eu demorei esse tempo para fazer um novo livro, porque eu estava... Eu estava sempre muito instigado a fazer um livro, mas o mercado muda tão rápido que parecia que o livro nunca estava pronto. Eu disse, não. Agora esse vai sair. Então, o meu segundo livro sai agora, dia 2 de novembro. E, bem, espero que eu ajude mais pessoas ainda, né? Muito bom. E por falar em Não Venda, por falar em Marketing, quando a gente fala sobre marcas, protagonismo, no fundo a gente está falando também de liderança, né? Perfeito. E para quem está nos assistindo, que tem uma empresa que quer empreender, que tem um negócio, ouvir aprendizados de líderes que fazem a diferença no mercado é uma atitude fundamental e que faz toda a diferença, né? O que você falaria para quem quer expandir, para quem quer aumentar a sua performance? Eu acho que o ponto fundamental é entender as coisas mais simples do que elas... Do que vendem para a gente. Então, onde é que eu quero chegar? O básico dos negócios é a gente saber gerar uma demanda maior do que a oferta que a gente tem. Então, eu tenho que primeiro me focar em gerar resultado, vender. As pessoas hoje têm escolha o que comprar. A gente vive numa sociedade que as grandes marcas não necessariamente lideram o mercado mais, né? Elas estão passando uma adaptação, porque cada um de nós, eu, você, quem está nos assistindo, pode escolher o que quiser consumir hoje. Inclusive, esse conteúdo. Então, neste mundo onde as pessoas têm escolha, ser mais interessante é a grande arte. Então, eu coloco para o pequeno, que é, em vez de mostrar o lado do quanto complexo talvez são as variáveis dos negócios hoje, é olhar o lado mais simples, que é, hoje eu posso ser escolhido de uma forma mais fácil que antes. Então, faz o básico, atenda melhor as pessoas, busca a sua diferenciação, sabe? Eu podia vir aqui e vender um monte de teoria, mas no final do dia é o básico que funciona. Obviamente, né? Cada um está no estágio, tem as suas dificuldades, as suas oportunidades, mas o principal é tornar as coisas mais simples. Eu colocaria assim, decidi vencer, como eu falei na palestra até hoje aqui no evento. Muito bom. E você acha que as empresas estão perdendo, as grandes empresas estão perdendo esse espaço por conta, talvez, da internet? Eu não diria que pela internet. Eu diria que as empresas, as grandes empresas, elas perdem espaço hoje porque elas não têm mais um ambiente controlado como antigamente. A gente vem de, sei lá, duas décadas atrás, existiam 57 marcas que lideravam o mercado a ponto de você associar a marca com o segmento de produto. Não vou fazer aqui merchan para ninguém, mas o pessoal já imagina o que eu estou falando. Só que hoje só 14 delas ainda são líderes. E por que houve essa transformação? Porque a narrativa ficou dispersa. Antes você só conseguia a narrativa num meio de comunicação. Agora estamos nós aqui, nós podíamos mostrar um conteúdo que uma quantidade determinada de pessoas vai nos conhecer e com isso pode querer consumir aquela nossa oferta. Lá no evento tem alguém no palco falando. Ou seja, a sociedade distribuiu a narrativa permitindo que hoje qualquer pequeno empresário possa ter espaço. E no mundo onde as pessoas podem escolher, eu sempre brinco, as pessoas escolhem. Então, antes a gente não sabia que tinha opção, agora a gente sabe. Então, acho que essa é a grande mudança. Por isso que a gente está punindo tanto empresas ou executivos que não respeitam a individualidade das pessoas, né? Porque essa é a grande direção. O mercado não mudou. Ele só se aperfeiçoa para onde ia respeitar mais cada um, né? Então, eu entendo dessa forma. E assim, muitas empresas ainda mantêm como parâmetro um mercado que atua ali no conceito de benchmarking, né? E que sempre operou na mente dos executivos. Eu sei que você pensa um pouco diferente, né? Pense. Dá essa fórmula aí para a gente. O que você pensa sobre isso? Vamos lá. Eu tenho duas provocações aqui, né? O primeiro é, as grandes empresas, elas sofrem também porque ela é orientada à meta das pessoas e não ao cliente, por exemplo. Então, quando a gente é orientado à meta, a gente meio que se cega para aquilo que não nos leva ao ganho que a gente opta. Então, essa é a primeira provocação dos benchmarks. Às vezes, o pessoal fica olhando certas empresas que vendem um estilo de vida. Não existe, né? O segundo ponto, e é uma frase que eu uso polêmica para uma grande maioria das pessoas mais tradicionais, é eu não acredito que se cobra venda das pessoas. Eu acredito que se cobra trabalho. Porque se eu te cobro venda, tu vai vender de qualquer jeito que tu está preocupado em vender. Precisa bater uma meta. Exato. Agora, se eu te cobro trabalho, tu entendeu que tu tem que trabalhar bem. A verdade tem que ser consequência. Uma forma simplista assim, muita gente pode dizer, não, não é assim que funciona. É assim que funciona. O problema é que as pessoas, elas não se permitem quebrar esse ciclo. Não é pressionando, não é pelo assédio. Vou te dar um exemplo das quatro maiores empresas dos Estados Unidos de venda por metro quadrado. Das quatro principais, Apple, Tiffany, Warby Parker e Lululemon, só uma paga a comissão. As outras três não pagam comissão. Não é que eu sou contra a comissão. A comissão, eu acredito que é um alimento muito importante para fomentar a venda. Mas o que eu quero provocar delas é, elas entendem o seguinte, se eu te bonifico por vender, eu não sei como tu atende o cliente. Agora, se eu te bonifico para atender bem o cliente, a venda, teoricamente, é uma consequência. Então, é um bom exemplo de corroborar com essa mesma visão. Então, eu não gosto muito desses benchmarks, porque se não tem o fundamento simples, nem sempre a gente sabe se é verdade, né? É verdade. E assim, qual a melhor maneira de educar o cliente sobre o valor de um produto, um serviço diferenciado, né? Tem alguma fórmulazinha mágica aí para isso? Ele percebeu o valor, né? A gente tem várias formas de precificar no que a gente faz. Muita gente se orienta a um preço médio de mercado, com alguma margem, etc. Mas no final do dia, você vai gostar de comprar aquilo que você vê que tem uma vantagem, né? Ou seja, o dinheiro que eu estou trocando pelo que ele serve o seu produto. Falando nisso, a grande provocação é, você está sendo conveniente? Você está sendo confiável? Você está gerando valor? É fácil perceber ou gerar valor? O problema é que a gente foi ensinado a vender, a não gerar valor. Então, eu tenho uma frase que eu gosto de provocar também, é, você está sendo interesseiro ou interessante? É simples. Ótimo para quem está ali começando, né? Entender o valor do seu produto. Pensa comigo, supermercado, os ovos, você pode comprar uma dezena de ovos a R$ 6,99 e tem preços que oscilam, ao menos em São Paulo, até R$ 28,00. O que leva alguém a pagar quatro vezes mais caro um ovo, que teoricamente é um commodity, item orgânico, né? É exatamente posicionamento, valor percebido, causas que eu defendo, pontos de vista, porque cada um de nós se conecta mais com alguma coisa. Quanto mais pessoas envolvidas, mais fácil a conexão, né? Então, se até ovos a gente consegue ver a diferenciação, pô, como é que eu e você não vamos conseguir mostrar que a gente tem talentos que nos tornam únicos, né? E você vê que, como você vê que as empresas devem alcançar essa conexão com os clientes, com as pessoas? Eu acho que, eu falo de escutar o contexto, só que desse jeito, falando, parece um negócio meio distante. Escutar o contexto é perceber a sociedade que as pessoas que tu quer atender estão vivendo. Então, eu faço sempre uma provocação. Quando lançaram o MP3 Player na sociedade, a gente... Era uma disrupção na música, muita qualidade. Só que as pessoas estavam pirateando música igual. Por quê? Porque elas tinham que comprar um CD, copiar as músicas. Era uma burocracia e um custo alto. Quando a Apple lançou o iPod, a mudança foi que ela transformou toda aquela jornada custosa e atritosa em você comprar só a música que você quer pelo iTunes. Então, o sucesso não foi pelo device, foi de respeitar o contexto das pessoas. Hoje em dia, a gente, por exemplo, vive um mundo onde, por exemplo, qualquer device de streaming de música não cobra pela música mais. A música passou a ser de graça. Eles cobram para não exibir comercial, né? Então, nota, quando eu consigo entender o contexto das pessoas, eu consigo gerar valor. E eu vejo muito pouca gente falando disso, sabe? De perceber contexto, de ter empatia com o público, né? De novo, a meta... Eu não sou contra a meta. Eu só acho que a meta em primeiro plano, ela tira o foco. Ela torna a gente pouco míope, né? No que deveria. Perfeito. E assim, você fala bastante, né? Você fala da venda diferenciada, né? Tudo isso que você traz. O que contribui para essa diferenciação do negócio, né? Além de tudo que você falou. Porque quem está começando o negócio, às vezes ele precisa ali de uma fórmula. A gente, né? Você traz isso. O que as pessoas precisam entender para a diferenciação desse negócio? A diferenciação, ela tem um framework muito simples. A gente tem que entender contexto. Definir um propósito. Propósito não tem a ver com o lado romântico, né? Propósito para mim é assim. A minha empresa quer se diferenciar porque eu atendo o contexto de um jeito que talvez ninguém pensou. Talvez eu vou ser mais conveniente. Talvez eu vou ter mais qualidade. Talvez eu vou ter melhor preço. Não sei. Cada um de nós pode ter uma visão. E uma vez que eu estabeleço essas duas coisas, a gente tem quatro variáveis que a gente não pode abrir mão. Confiança. Você só compra de quem você confia, né? Por que as grandes marcas mais famosas, as pessoas não questionam o preço? Porque elas confiam que o preço é aquele. Eu posso ter dinheiro ou não para pagar. Eu posso ver valor ou não. Mas dizer que o preço não é real, eu não posso. Conveniência, como despertar a atenção das pessoas e, acima de tudo, entender a expectativa. Porque se nós dois entrássemos num restaurante agora, talvez você acharia o máximo e eu não. Porque a expectativa de cada um de nós para aquele lugar, ela pode ser diferente. Então, eu, no lugar do empresário, pensaria quem eu quero atender, como essa pessoa, qual o contexto que ela tem e como eu vou mostrar para ela que eu sou a melhor oferta para ela ter confiança, para ela ter atenção. Então, isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com entregar mais, é percepção mesmo, sabe? As pessoas que vão trabalhar contigo, elas compartilham da mesma visão que você? Se não compartilha, também tu já está fazendo deserviço com a tua estratégia. Mas, bucha, eu tenho uma lojinha que vende pipoca. Quer o exemplo? Tu é um pipoqueiro? Perfeito. Compra uma balinha de hortelã e deixa no fundo o saco de surpresa. Quando o cara terminar de comer pipoca, ele vê a bala. Ou um palitinho de dente com um durex do lado. Entende? É o simples. É o simples. É o simples. É o que você está trazendo, né? Talvez abrir um pouco a cabeça, sair daquela perspectiva do difícil, né? Ah, eu preciso investir nisso, naquilo. E, às vezes, trazer o simples, que é o que vai dar certo. É porque muita gente vende o complexo porque tem objetivos comerciais envolvidos. Mas, no final de dia, tudo é simples. Não é que é fácil. Eu não estou dizendo para as pessoas que é fácil. Mas é simples, né? E, assim, qual dessas abordagens de vendas você considera mais eficaz? Max, tem alguma que a gente possa destacar? Abordagem de venda? Eu gosto muito da abordagem de venda que é... O mercado chama isso, Liane, em nomes, mas eu gosto da abordagem de venda que o cliente vem atrás de você para comprar. Como assim? Eu tenho que conscientizar ele antes de fazer a minha ação comercial. O mercado chama isso de um marketing de revenda. Como assim? Ou recompra, que é a melhor palavra. Você sempre tem que comprar primeiro na mente para depois tentar comprar na prática. Vou te dar um exemplo. Se nós entrássemos numa loja de imóveis e tivesse uma cadeira maravilhosa lá, o que um bom vendedor faz quando um cliente fica olhando aquela cadeira maravilhosa? Normalmente ele diz, ah, quer sentar? Sim, já oferece logo. Já oferece, quer sentar, experimentar? Esse é o bom, não é o ótimo. O ótimo diria o seguinte, em que lugar da tua casa tu colocaria essa cadeira? Porque aí na tua mente, primeira vez que tu teria comprado ela e levado lá para tua sala de estar, posicionado, pensado, eu botaria naquele cano da minha casa. A segunda compra é muito mais fácil. O que eu vejo é as pessoas pularem essa primeira etapa e já querer. É que nem eu fizesse um anúncio agora. Querem comprar cadeira? Eu faço 20 mil em 28 vezes. Se você não precisar de cadeira, qual a chance que eu tenho de dar certo? Você vai passar batido, né? Qual é o interesse? Como que a pessoa se conecta com esse anúncio, né? Exato. E aí a gente veio muito pelo varejo tradicional das grandes marcas do Brasil, que elas criaram um conceito de que você compra em promoção. Mas as pessoas não compram promoção, elas só antecipam a compra. Você não compra o que você não comprou a primeira vez. Então, nossa, isso era papo para a gente ficar... Aqui há muito tempo. ...ca hora sobre isso. Além disso, você também... Forbes. Vamos falar um pouquinho? Vamos, vamos lá. Me conta um pouquinho aí como é que aconteceu. Tá. Eu, na verdade, eu já fui conselheiro de muitas empresas e quando eu optei em 2022 para fazer esse tipo de negócio, eu participei de várias imersões nos Estados Unidos, é o mercado que eu trabalhei por muitos anos, e eu recebi o convite de participar do conselho da Forbes nos Estados Unidos para o segmento de negócios. A Forbes tem cinco conselhos para o mercado, né? Ela tem para business, ela tem para marketing, publicidade, etc. E aí eu entrei nesse grupo, um grupo de empresários do mundo inteiro, que se reúnem para discutir tendências de mercado, direcionamentos, e ajudar o editorial da Forbes para acompanhar as tendências. Então, não só entregar conteúdo para o mercado, mas também de ajudar o próprio business, mas aí é Estados Unidos, não é Brasil, a manter o editorial sempre alinhado com o que o mercado está buscando, que é um grande desafio que a gente tem, né? O mercado muda muito rápido, né? Então, acabou assim, chegando assim, porque eu sou muito interessado. Eu gosto muito, né? Por exemplo, você falou de virar a chave. Em 2008 eu me formei. Eu levei dez anos para me formar. Eu não tinha condições do início e tal. E eu botei uma coisa na minha cabeça, eu tenho que ser mais interessante que todo mundo. Eu fiz dez MBAs do exterior. Porque eu disse, eu vou estudar. Então, eu fiz dez especializações, para usar o termo correto, ao longo desses últimos anos, porque eu disse, ninguém vai se especializar tanto quanto eu, viver quanto eu. E isso meio que vai conectando, né? E você criou uma bagagem. Você passou por muitos lugares e isso te traz aí uma bagagem para falar o que é o mercado que é diferente lá fora, o mercado que é aqui no Brasil. E para dar essas diferenças para as pessoas entenderem como prosperar no negócio, como criar um ambiente de negócio também muito mais bacana, né? Não, exatamente. E próspero. Exatamente. Todo mundo quer. No final do dia, eu gosto de usar que a gente está num jogo infinito, né? Muita gente vem de jogo finito. Ou seja, vamos pegar o máximo de dinheiro possível em um, dois anos e... Ok, é uma estratégia. Mas eu sou da estratégia... Por que a gente não pode fazer um negócio melhor cada ano? Por que a gente não pode crescer em sociedade cada ano? Então, eu sou muito mais o jogo infinito. Vamos jogar enquanto a gente puder jogar, né? E às vezes, sendo bem direto, às vezes eu tenho a sensação que tudo que eu passei foi me preparar para ver o que eu estou vendo agora. Por mais que eu nunca planejei isso, né? E é legal. Legal quando tu vê o feedback das pessoas. Já passaram mais de 4 mil empresas, né? Na minha empresa, que a gente atendeu com educação corporativa. E aí tu começa a escutar as histórias, vê a transformação. E eu fico super feliz, porque fazendo do jeito que a gente faz e está dando certo, né? De certa forma, também fecha um pouco do propósito, né? E você fala de educação corporativa, assim. O que você acha que as marcas... Por que as marcas te procuram? Tem um segredinho ali? Algo que você fala assim, ali é um problema, né? Ali é um ponto fraco que elas procuram. Eu acho que tem dois vieses, né? O deles para fora e de fora para dentro. O de dentro para fora é que a empresa, quando está madura, ela entende que ela não tem as melhores pessoas necessariamente dentro. Então ela tem que buscar fora a opinião. Muito empresário, ele fica lutando na tentativa e erro quando ele é pequeno, médio, e parece que ele tem que sofrer a vida inteira para ter resultado. Por que ele não pede ajuda? Tanto que eu não acredito que uma empresa quebra. Eu acredito que o empresário quebra, né? Então tem esse viés de dentro. Nem todo mundo tem essa visão. O de fora é que eu, felizmente, pela minha carreira, eu vivi toda e qualquer indústria, em tudo que é continente no mundo. Então o repertório que eu acumulei, talvez eu tive a felicidade de poder ter essas experiências, elas servem muito para provocar. Eu tenho certeza que você vai ter as melhores decisões para o segmento que você atua. Mas talvez com as provocações de quem viveu coisas diferentes, tu possa te direcionar a ter uma decisão melhor, sabe? E ao menos é isso que tem acontecido com muitas empresas ao longo desse tempo. Bacana. E eu acredito que também elas mudem muito ao longo do tempo até a forma de pensar, né? Total. Porque às vezes uma empresa pequena, eu até li uma entrevista sua que você fala assim, as empresas começam contratando ali poucas pessoas com salário baixo. As mais simples, né? Exatamente. E depois elas vão vendo que isso deve ser diferente. Você precisa de um gestor, você precisa de alguém com conhecimento maior, com cargo maior. Então, esse é o caminho que as pessoas precisam trilhar para o sucesso, né? Faz bem feito, né? Então, por exemplo, eu vou começar uma empresa. Óbvio que a gente tem um monte de restrição, um monte de medo. Mas entre contratar uma pessoa que é a mais barata, talvez, por que tu já não contrata a pessoa que vai estar contigo no D2, que eu chamo? Porque o D1, o amanhã, tu resolve fácil. O depois de amanhã é o mais difícil. Então, eu só dou opinião é, procura alguém que pode ser um pouquinho mais caro, talvez vai te esticar mais, mas essa é a pessoa que vai construir a empresa abaixo dela. E não necessariamente tu construir seis ou sete frentes, depois volta tudo para ti, tu não tem mais tempo, tu quebrou a relação com o novo entrante, porque tu já se aproximou dos primeiros. Pensa, é uma coisa tão simples, né? Então, a gente já começa errando ali. Aí, a gente está preocupado em vender. Aí, a gente vê na internet muita gente vendendo, que é na pressão. Vendedor, esses dias eu vi um corte de um executivo. Ah, não, aqui na minha empresa é o seguinte, 60 dias não vendeu, eu mando embora. Eu pensei, nossa, será que é tão simples assim a vida? Pô, trabalhei com mil e poucos vendedores. A gente não pensava assim. Entendeu? Então, as coisas são mais simples, só que elas exigem da gente manter a consistência do pensamento correto, entendeu? E, infelizmente, está um pouco escasso isso, né? É, é verdade. Carlos, eu ficaria aqui conversando horas. Eu queria saber várias fórmulas, porque eu sei que seu livro traz muita coisa bacana para quem está empreendendo, para muitas empresas, mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, deixa aqui seu arroba, onde que as pessoas te encontram, né? Onde que elas te acham aí nas redes? Tá bom. Todas as redes, LinkedIn, Instagram, enfim, TikTok, é Carlos Busch, o Busch é B-U-S-C-H, e tem muito conteúdo lá disponível, sem custo, para ajudar as pessoas a transformar os negócios delas. Muito bom. Carlos, foi um prazer te entrevistar. Prazer é meu. Foi um prazer desde ontem estar com você aí nessa jornada para chegar aqui. Fique à vontade. Sempre que quiser conversar com a gente, voltar no nosso podcast, estamos abertos, tá bom? Tá bom, obrigado, obrigado. Obrigada a você também pela sua audiência. Se quiser acompanhar essa entrevista e outras que a gente está fazendo aqui na Gramado Summit, entra nas nossas redes sociais e no portal do Metrópolis. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho